Para tu implementar o programa, quando vai a povo e a minha amores de etnia Sou presidente da república e a poder e da Para tu bela polia, o governo Quando vai a Oinsama que implementa o programa Quando vai a saúde, quando vai a educação, quando vai a escola Quando vai a escola, quando vai a saúde, quando vai a povo Quando vai a agricultura, o Inçama que desenvolve a agricultura O Inçama que está para a saúde, a produção Para o Inçama que está para a saúde, a produção Para o Inçama que implementa a agricultura presidente da república e a minha obrigação vai ir a eleito sai presidente da república tem que ter muito com o governo serviço a muito com o governo para ter povo mas bem presidente da república lá interfere cada que lá interfere e a competências governam lá interfere e a competências parlamento nem interfere competências o sub-tribunal presidente da república só ralo deite minha canada tui constituição cobaninha poderes de ver maca constituição cobaninha mas bem minha anessan cefe de estado vai ir velha a interferência tá maré da lei do netano vai ir presidente da república e da ral anessan cefe de estado a oacara que tu garante passo e estabilidade vai ter na raio a tu raio da nela bele a tan crise bebeki raio da nela tem que acmate raio da nini oan a tu lorosa a loromono ita o toto raio da nini oan ita o toto halu historia halu historia halu historia hamuto halu historia a tu lorosa a oan a buon a maioridade para todos os atingirar o desenvolvimento para o desenvolvimento da minha vida. Para que eu tenha uma vida mais forte, mas eu tenho uma vida mais forte, para que eu tenha uma vida mais forte, e eu vou me comprometer a minha vida que eu estou com eleito presidente da república. para cumprir a lei da tarde